E já é a área privada da mineradora Ouro Branco, Itabirito, Ouro Preto Vamos ver para onde a gente vai aqui Gerdau Miguel Barnier A gente segue aqui Os casinhas na beira da estrada Opa Pessoal simples do interior de Minas Isso aí, cara Aqui mesmo, passei nesse viaduto aqui Ah, o Marco, isso, isso mesmo Passei nesse viaduto e tirei foto Entendeu a placa? Eu não Bora de Estradão até Santo Antônio do Leite Primeiro engenheiro correio, na verdade Muita poeira solta Poeirão, galera Ah, um riozinho Não dá para ver, né? Agora fechou a visão Algumas descidas aqui com muita terra solta Aqui já o cascalhão de novo Opa, e aqui então termina esse trecho de terra Vamos lá Vamos chegar no vilarejozinho aqui Asfalto O trecho do vilarejo é asfalto Depois a gente pega terra de novo Vamos filmar aqui dentro para a galera ver Bem simplesinho O coração da estrada real, próximo ao Ouro Preto Engenheiro Correia pede socorro E a galera está reclamando aí Solicitando o apoio do município aí da prefeitura Para ajudar o distrito Estradas esburacadas Não tô, tem aqui Deve faltar infraestrutura em várias coisas Às vezes esses distritos mais interioranos são esquecidos Isso é o complicado Então aqui dá acesso à Capela de São José Lá em cima a capelinha Engenheiro Correia E aqui seguimos pelo centro da cidade Cidadezinha bem mineira Bem típica Interiorana Com as casas antigas Construções da época do ouro Olha, as colunas de madeira Toda a estrutura em madeira e tijolo de barro Aqui a igrejinha da cidade Uma comunidade bem simplesinha As casinhas antigas E seguiremos então para Santo Antônio do Leite Estrada suja de terra, sinal de terra Vamos ver as plaquinhas Itabirito, Santo Antônio do Leite e Ouro Preto Na verdade, primeiro Santo Antônio do Leite Depois a gente tem a Cachoeira do Campo E a BR que dá acesso a Ouro Preto e Itabirito Só que vamos atravessar a Cachoeira do Campo E continuar na estrada real No caminho antigo Continuar na panqueira desse caminho aqui Opa Sem hora mais de estradão então Eita O buracão ali, cara O trecho aqui bem tranquilo, só estradão Muito bem sinalizado aqui Bastante marcos ali E isso nas bifurcações Nos cruzamentos, bifurcações Então tá bem suave E aí galera Depois de um percurso de terra e muita poeira Chegamos a Santo Antônio do Leite Cada vez mais próximos de Ouro Preto Vamos parar ali pra ver a igrejinha Trecho tranquilo Estadão Mapa da estrada real Vamos ver se o Filipec quer parar Eu acho que sim Santo Antônio do Leite E aí, como é que tá a poeirada? Tem que tirar o pó da viseira Não tem chegado mais nada Coisa tá feia, rapaz Galera Então, caminho velho Ó Até Ouro Preto Estamos aqui agora Santo Antônio Santo Antônio do Leite Santo Antônio do Leite A gente vai passar por Cachoeira do Campo Depois Glaura, São Bartolomeu E chega em Ouro Preto Com essa bolinha maior aqui Tem um trecho ainda Galera, paramos aqui em Cachoeira do Campo Pra abastecer E conversei com o Filipec A gente tem duas opções Parar pra lanchar Ou meter o pé rápido Porque pode ser que chova Então decidimos meter o pé Aí nós vamos Pegar agora São Bartolomeu e Glaura Finalizar esse trecho aqui É o último percurso Eu creio que são 40 a 50 km de terra E como é o último Deixa ele ir na frente Nesse último, né? Pode puxar Pode puxar Esse trecho que eu já fiz Já conheço Deixa ele ir na frente Que ele vai pegar menos poeira Daqui a pouco Rapidinho Até Glaura O caminho entre Cachoeira do Campo E Glaura Que tinha o nome de Casa Branca Era bastante movimentado Rota de tropeiros Viajantes Governadores E tantos outros Este caminho liga Duas localidades Irmãs É isso aí E aqui é uma das igrejas Bem antigas Matriz de Santo Antônio Que bacana Faixão tirada aqui Parando na frente do Felipe Que ia atrapalhar a foto dele Pô Linho? Não Pra cá? Tá indo sentido onde? Olha o marco ali, ó Vem Há um ali, ó A gente passa ali Desce E corta pra cá Talvez Pode ser Rua da fazenda Igreja de Nossa Senhora das Mercês Chegamos por aquele ali Vamos continuar aqui, ó Caminho dos diamantes Opa! Quer dizer diamantes Caminho dos tropeiros Ou estrada real Então Na verdade A gente tem que ir pro outro lado mesmo Aqui é diamantes Au! Que cacete, velho Então Ei Felipe Pra cá Parece que é caminho dos diamantes Se tá certo É pra lá mesmo Opa! Tudo bem? Pra São Bartolomeu É por aqui? É por lá? É só descer ali Eu não tô escutando, ó Ele tá falando que é por lá, ó É por aí Música Música